Oi, eu sou Elisa Bloch, Personal Stylist. Pra quem ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá aqui. Segue lá, tem dicas todos os dias de moda, estilo e meu dia a dia de Personal Stylist. No último vídeo que eu postei sobre looks sensuais para umas mulheres maduras, eu percebi o quanto vocês se surpreenderam de eu colocar um look nude como uma proposta de look sensual. Então eu me dei conta e comecei a pensar e lembrar, durante todas as minhas consultorias, como a cor nude é uma cor que realmente causa, gera muitas dúvidas na hora de fazer uma composição de look. Porque a gente sempre tem aquele pensamento que nude envelhece, que nude não é uma cor que a gente consegue utilizar com facilidade, enfim. Muitas dúvidas em relação à composição de looks, combinações e propostas modernas e fashionistas e estilosas, realmente estilosas. Então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje? Nude, gente, cor mais básica, neutra, delicada, feminina, impossível. É uma cor realmente muito fácil de usar, mas que regera muitas dúvidas. Na verdade, a cor é um neutro, que recebe muito bem tanto as cores vibrantes, quanto estampas, ou com outras cores neutras. Mas realmente é uma cor que, se a gente não cuidar, o visual realmente fica um pouco envelhecido, ele não fica um visual moderno, um visual estiloso. Então, com essas dicas eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês a criarem produções mais estilosas com o nude. E investir em texturas é uma das soluções para investir no nude de uma maneira moderna. Então, tanto peças rendadas, aquelas rendas mais sofisticadas, mais pesadas, plissados, saias ou vestidos com detalhes plissados, peças com transparência, ou com lurex, por exemplo, ou com paetes, recebem muito bem a cor nude. Então, ela traz uma suavidade para a textura que nos permite, inclusive, usar essas propostas do nosso dia a dia, combinando tanto com outros tons de nude, com visual monocromático, ou com outras cores. Então, a cor nude, mesmo que seja numa textura, ela vai trazer suavidade para a peça, e que vai nos permitir fazer outras composições mais ousadas. Então, quando a gente quer investir, por exemplo, em um visual de combinação, de textura mais estampa, o tom nude, por ele ser mais discreto e mais delicado, ele não vai ficar um visual tão pesado. Entenderam? Investir em peças com design moderno, com design novo, com peças realmente que a gente olhe e perceba que é uma peça moderna, e não que é uma peça, sabe, sem atitude. Então, o design, a modelagem, realmente tem um peso muito grande nesse momento. Então, ao invés de investir em uma calça com tecido mais molinho, uma calça meio pijama, investe numa calça de alfaiataria, investe numa calça que tenha um cos, de repente um cos clochar com um cinto poderoso, e apostar em peças que realmente tenham mais atitude, que tenham mais impacto visual. Os tecidos influenciam muito na composição de um look nude com atitude. Então, evitar tecidos como malha, que tem, que fica um visual um pouco mais simples, e investir em tecidos poderosos, como uma seda, um couro, uma alfaiataria, enfim, tecidos realmente que agregue bastante estilo, e bastante impacto visual na composição do seu visual. A combinação de cores também sempre gera bastante dúvidas, mas o nude, ele aceita muito bem, tanto combinações com cores neutras, quanto com combinações com cores vibrantes. Então, nós podemos aí fazer uma combinação linda, que eu adoro, é o nude com preto. Eu acho que realmente o preto, ele traz uma atitude para o nude, que realmente faz a diferença na hora da composição do visual. Então, pode ser um look todo nude com cinto preto, com sapato preto, uma jaqueta de couro preto por cima, sempre vai deixar o visual com mais atitude. A combinação também com cores vibrantes, como vermelho, rosa pink, até mesmo os tons neons, também ficam maravilhosos. Gente, eu acho lindo, super estiloso, porque o tom de nude, ele dá uma suavidade, dá uma delicadeza para o neon, ou para a cor vibrante, que deixa essas cores, que normalmente são mais chamativas, super sofisticadas e mais elegantes. Então, é perfeito, inclusive, para nós usarmos em vestidos, em produções mais de festa. Os acessórios e complementos também têm um valor muito alto nas composições com os looks em tons de nude, porque nesse momento eles realmente vão agregar muito estilo. Então, se a gente colocar lá uma bolsa muito simples, muito delicada, muito sem agregar valor, sem agregar estilo para o look, ela vai acabar passando despercebida. E esse tipo de produção, ela realmente pede acessórios e composições mais pesadas. Um escarpão poderoso com salto alto, uma sandália com detalhes, subindo no tornozelo, com tachinhas, bico fino, que vai trazer sofisticação para o look. Se a gente colocar lá uma sapatilha de bico redondo, já deixa o visual mais infantil. Então, o bico fino, ele sempre agrega sofisticação e elegância para a produção. O tênis também é uma boa escolha, porque ele deixa o visual mais pesado. Então, é perfeita a combinação. E claro que eu não poderia deixar a produção de cabelo e maquiagem, que nesse momento é ainda mais importante. Porque o nude, ele sempre tem essa tendência, né? A nos deixar um pouco mais pálida, tudo da mesma cor, com o nosso tom de pele, enfim. Então, investindo em uma maquiagem um pouco mais pesada, coloca um lápis no olho, que vai valorizar a beleza, vai dar um pouco mais de profundidade. Colocar uma sombra, de repente, um pouco mais pesada, mais fechada, investir num rímel bem poderoso, ou até mesmo num batom colorido, num tom vibrante, vai ajudar a acender a sua beleza, a valorizar a beleza, e realmente criar um contraste em relação à sua roupa. E isso, com certeza, vai criar um visual mais estiloso, com mais atitude, e vai permitir que você use o nude de uma maneira muito mais fácil. Enfim, nude, gente, ele é uma cor bonita, eu vejo que ele sofre um pouco de preconceito, mas, a gente sabendo usar, sabendo escolher as peças corretas, com certeza nós conseguimos criar produções maravilhosas com ele. Tanto com jeans, ou um look com alfaiataria, peças em couro ficam lindas, e detalhes com franjas, enfim, nós conseguimos trazer um nude, tanto para o nosso dia a dia, em produções de trabalho, quanto para o final de semana, em looks mais delicados, principalmente para ocasiões especiais. Eu acho que o nude, ele tem uma elegância, uma sofisticação ímpar, e ele combina muito, principalmente, sabe aqueles eventos que nós temos durante o dia, que a gente nunca sabe o que usar, como um aniversário, um chá de fraldas, um chá de panela, um batizado, um almoço em família, que a gente nunca sabe o que, uma roupa bonita para usar, delicada e ao mesmo tempo elegante, o nude, ele sempre fica perfeito, e até mesmo num casamento durante o dia, se a gente não sabe se vai usar um colorido, um estampado, ou uma cor escura, o nude, ele entra como um neutro, e aceita muito bem acessórios poderosos, que vão levantar a produção. Invistam nele, sem medo, sem preconceito, e eu tenho certeza que com essas dicas, vocês vão mudar a maneira de enxergar a cor nude. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deem um like aqui embaixo, compartilhem com as amigas, e não se esqueçam de se inscrever no canal, é claro, eu espero vocês aqui nos nossos próximos encontros, um beijo bem grande!